O que você entende do meio ambiente? O meio ambiente é a natureza, né? O básico, né, que eu vejo em jornal, TV, né? Árvores, árvores, árvores... Meio ambiente? Natureza? Uma terra igual antes, não essas terras desmatadas. Tem muita gente que se pergunta o que é meio ambiente, ele entende que são as árvores, né, por exemplo. E meio ambiente é tudo, é esse lugar que a gente tá, como lugar lá fora, como meio do mato, é uma... engloba tudo. Nós também somos meio ambiente, né? Com o que eles estão falando lá no... agora, né, no discurso, você não pode dizer que nós estamos no planeta Terra, nós somos, né? É o lugar em que vivemos. É uma conjunção de várias coisas, saca? Principalmente pra mim, eu briso muito com quatro pontos principais, que é a questão do ecológico, do econômico, do cultural e do social. Mas, assim, não essas coisas separadas, a junção disso tudo. Quando a gente fala de meio ambiente, ele fala, ah, minha escola, minha casa, o meu quarto. Então, a gente já tem uma mudança de paradigma. E isso acho que tá sendo uma característica muito forte dessa geração de hoje, da juventude. E aí 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 O que é isso?